Emocionado, o pai de Edneia chegou ao IML de Goiânia para retirar o corpo da filha. Edneia tinha o costume de avisar o que ia fazer e ligava várias vezes para os pais. Mas segundo o seu José Lorival, há alguns dias ela não dava notícias. Gente sensacional para todo mundo, todo mundo ali gostava dela. Mulher honesta, trabalhadeira. É sensacional, minha filha não era porque... mas todo mundo dava apoio para ela. O corpo de Edneia Cordeiro Vieira, de 36 anos, foi encontrado na casa dela na cidade de Goianira. A polícia chegou até o local através de denúncia anônima. Quando chegaram até lá, eles arrombaram o portão e encontraram o corpo da mulher em cima da cama. Ela estava com um lençol amarrado ao pescoço. Júnior Vieira de Souza, ex-companheiro de Edneia, foi preso nas proximidades da casa da vítima por não respeitar os limites estabelecidos pela medida protetiva. A principal suspeita é que Edneia tem entrado para a triste estatística de casos de feminicídio. Para o pai, algo vai ficar para sempre na memória. Eu nunca vi coisa mais triste do que essa cena de ontem. É uma cena que eu não vou esquecer nunca. O mundo virou de cabeça para baixo.